Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é véspera de casamento real e aí a gente levantou bem cedo, até falei no dia anterior, né? A gente foi dormir um pouco tarde e levantou bem cedo porque hoje a gente tem que fazer um ensaio lá e aí eu também tenho o pré-natal marcado, né? Pré-natal não, outra só. Então a gente teve que levantar cedo porque já fiz o café todo, já deixei tudo aqui porque o G vai, a mãe do G... Enfim, daí já deixei tudo prontinho pra quem for ficar, né? E aí a gente vai lá, a Josi também vai levar a Marisa pra gente fazer o ensaio camel, né? Então é isso, vou levando vocês aí no meu dia que vai ser punk, gente. Já clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se estiver chegando agora, tá bom? E já segue a gente também lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na telinha. Então sem enrolação, bora! Não dá, a gente pra não fazer barulho é pior do que fazendo. Gente, já chegamos aqui. A Josi, né, Marcelo? O Milso, todo mundo com uma cara assim que nem tá com sono. Ei, Marisa! Dá oi, filha, no vídeo da gente. Ei! E ali já estamos ensaiando, gente. Né? Não, ó, você vai entrar, os dois olhando pra frente. Se o Rafael pedir pra vocês poderem parar, pra poder tirar a porta onde vocês param, bem devagarzinho que o caminho já não é tão longo. Com olhos, sorrisos corredados, sei que vai estar nervoso. A senhora fica com a mão solta mesmo. Mel! Mel! Vem aqui! Mel! Gente, agora é o ensaio de mozão do sogrão que tá ali. E a sua música começa a tocar, ó. Eu vou vir só. Você é estrela. Eu perco. Aí você diz assim, se você quer que seu pai te leva daqui, é uma coisa. Mas eu acho que tem um momento que você caminha até lá. E aí de lá seu pai te leva daqui, mas se você quer que ele saia daqui também, não é? Ah, que sempre. Ele também tá bom, né? Ele sai com você? Não, eu não. Ah! Você quer que ele saia com o meu filho ou você quer que ele te leva? Não, não. Eu acho que é. Eu acho que é um momento que você está assistindo ele, só que ele. Aí chega o avô, né? Já a sua mão, no meu filho, só o que você quer que ele. Ah, não tem negócio que eu vou lá, né? Ah, tá com isso pra ter esse momento, né? Não, não. Você vai ver também. Aí você vai fazer também, porque você não vai sentir bem, não vai ver o ponto. Aí aqui você vai estar aqui dentro. Aí você vai passar a porta fechada. A hora de começar o treinamento, a gente abre a porta, aí eu vou lá. Então eu vou te ver, eu vou te descer, eu vou te descer. E você vai lindo e solto, devagar, andar, assim. Sem o buquê. É, só se clamou igual a princesinha, com o buchinho. E o passo, assim. É, mas não precisa ser tão desmaiar. Isso, mas não pode ser tão correndo também. Isso, aí não vai ter nada disso, né? Pelo amor de Deus, vestido, pelo amor. Não caia na piscina, tá? É, não caia na piscina neste momento. Ah, nesse passo aqui tá bom, então. É. Isso. E aqui também, pra descer? Eu acho que pode descer por aqui, ó. Próximo dessa árvore. Eu acho que eu vou deixar o seu esperando ela aqui, ó. Porque aqui vai ficar mais fácil que eu tiver ela descer. Tá vendo? Olha, olha que coisa bacinha. Aí aqui, ó. O senhor vai estar com o buquê dela numa mão. Com essa outra mão, o senhor vai auxiliar ela descer. Aí ela desceu. Isso. O senhor tem que estar em muitos momentos, porque eu tenho que descer de novo. E aí vocês vão até lá. Confiou com você e ela. Isso. Pode vir em segunda normal. Não tem problema. Você vai ter que descer. Isso. Olha, se vocês chegarem aqui, se vocês pararem. Eu sei, né? Isso. O senhor vai ter jato. O senhor tem que descer. E aí você vai ter jato. 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 É sr. E aí você vai ter jato. O que é isso? 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 Gente! O que é isso? 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 Tá vendo? Gente! E já chegamos aqui em casa, né? Não é isso? Ó lu olde, ela acordou muito cedo né amiga? Então se ela já vai dar uma dormidinha e aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui as canecas que eu fiz e vou mostrar pra vocês vou falar pra quem que é e aí eu vou organizar agora e vou gravar um pouquinho pra vocês depois eu vou abrir um recebido que a Josi trouxe de uma seguidora gente, que mora lá perto dela e gente, ela chama Yara, né aí ela trabalha com laços, ela faz cada laço, mais lindo que o outro o perfil dela chama Laura Laços, eu vou até deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem, porque vale a pena fazendo até bicota porque vale a pena, gente vocês irem lá conferir, sério e aí eu só vou acabar aqui que eu já vou abrir o recebido que ela mandou aqui pra nós, né, mandou pra mim e pra minha mãe gente, eu mandei fazer essas aqui elas não ficaram perfeitinhas ontem teve alguns erros, sabe, mas como já tá na correria eu preciso delas pra ontem aí eu peguei e deixei assim mesmo fiz umas lembrancinhas pra, tipo assim, quem mais conviveu com a gente aí no casamento, sabe porque a gente acabou pegou num carinho muito grande, gente então eu fiz aqui um pra Iná que ela, assim, a gente conviveu muito fiz aqui um pra Raí fiz aqui um pro Rafa e aqui um pra Nayara e a Lúcia albergaria, né que são as do buffet, decoração então assim, são pessoas que eu mais convivi e que a gente criou um carinho maior, né A Mãe de Lúcia Gente, já arrumei tudo aqui, ó Deixei nas sacolinhas Pra ficar mais fácil E agora eu vou abrir Tô muito ansiosa, meu Deus Olha o tamanho desse pacote, gente Vamos ver o que tem aqui dentro Então bora, gente Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Que tá muito alto Assim Olha isso E a área do céu Hoje eu tô aqui ansiosa Pra ver o que você me mandou, mulher Ai, gente, eu esqueço A Marisa tá dormindo, eu fiquei gritando Toda hora eu falo cajus Eu tenho que aprender a conversar Nossa, amiga Que perfume Ela me falou, gente Que esse aqui é da minha mãe Porque ela me falou Que é o amarelo da minha mãe Mano, que cheiro, amiga De robô de sabonete Nossa Mãe, esse aqui é seu Vamos ver, gente E o meu é o rosa, né Então vamos ver, gente Já vejo que tem coisa rosa Ai, meu Deus E a área do céu Feito com amor para você Que amor, gente Você foi demais Eu sou ansiosa pra abrir Olha, amiga Fiquei chocada Gente Que coisa maravilhosa Olha isso daqui Olha essa toalha E olha aqui, gente Olha só Tem o D e o M De Dani Mendes E olha esse detalhe aqui Depois eu vou mostrar Pra vocês pertinho Olha só Caramba E a área do céu Você arrasa, mulher Que arraso Já vou colocar lá no banheiro Ai, já quero Já quero usar na hora E aqui também é a mesma coisa, gente Olha aqui Tem Dani Mendes Ai, que lindo Olha aqui Essa borboletinha Dá até dó de usar Porque depois tem que lavar Eu penso nisso Que aí dá uma dó De colocar na máquina Olha isso Que perfeição E aquelas toalhas Bem fofinhas Sabe? Tipo de luxo Igual as do Oreso Caramba Tô chocada Real Amiga, ela que faz? Não Acho que ela mandou personalizar Ah, porque ela só faz lá É, porque Ela mandou Eu lembro que ela falou assim Ah, porque Era pra ter chegado já E quase que a mulher Não me entregue Ela tem Foi isso Aham Ai, meu Deus Que coisa linda Gente, eu tô amando Eu já amei, na verdade Caramba Vou deixar o contato dela aqui, gente Pra quem quiser lacinho, sabe? Quem tiver Uma menininha, né? Ficou mãe de menininha Entre em contato com ela Porque ela faz cada laço A Mareça Usa cada laço maravilhoso dela Que eu vou te falar, né, amiga? Ela arrasa demais, demais Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês irem lá, tá bom? E vamos ver esse daqui, gente Será que é do G? Não, do Lourenço Ah, é do Lourenço É verdade Vamos ver esse, gente Tem que ser na grosseria mesmo Não adianta A gente até tenta ser fofa Pra abrir, mas Gente Que isso, amiga? Que fofo Gente É de colocar no pescozinho, não é? Tipo o babador Ai, olha isso Fica E é de príncipe Olha só as coroinha Calma aí que tá focando Olha só Meu Deus Filho Olha que você ganhou Ai, amiga Olha isso É o boyzinho escrito Lourenço Olha aqui, gente Ah, não E já vai usar com esse Vai ficar perfeito A barriga não deixa a gente abaixar com tanta facilidade Gente Olha só como vai ficar bonitinho Olha isso Ah, não Ah, não Olha aqui Que fofura que vai ficar Amei Ai, amigo, muito lindo Olha só, gente Os detalhes Caramba Já vou tirar várias fotinhas Quando ele nascer Ainda mais com esse conjuntinho, gente Olha isso Bem homenzinho, né? Olha Bem Amei Yara, muito obrigada Eu amei de coração Nossa, mano Que toalhas incríveis Caramba E esse aqui do Lourenço Amei Que Deus te abençoe grandemente Tá bom Eu vou levar pra minha mãe Os mimos dela, né? Com certeza Mas que Deus te abençoe Deus abençoe seu trabalho também Tá bom Obrigada Muito obrigada mesmo Pelo carinho E ai Eu só tenho isso pra falar, gente Obrigada, obrigada, obrigada Porque eu tô apaixonada Vocês vão ver o Lourenço usar muito E vocês vão ver muito Essas toalhas no meu banheiro Até enjoar, entendeu? Olha o que eu achei aqui, gente Eu não tinha visto E olha que as cartinhas Eu sempre abro primeiro, né? Porque eu fico mega empolgada Ai, meu Deus Deixa eu ver Vamos ler a cartinha Nossa, amiga Ai, a gente emenda aqui E dá pra ler Oi, oi, meus amores Tudo bem com vocês? Ah, não Vocês são demais Dani, é com muito amor Que estou mandando Essa lembrancinha pra você Espero que goste É pra você levar Para a maternidade Ai, que giga, amiga Meu Deus Já vou levar com certeza Obrigada por fazer parte da minha vida Por ter me ajudado nos momentos difíceis Mesmo sem você saber Quando perdi meu pai Só achei refúgio em Deus E nos seus vídeos Da Malu também Muito obrigada de coração Deus abençoe Você é Melzinho Lourenço Você é G, Melzinho Lourenço Beijos, Yara Ai, gente Eu não tenho nem o que falar Que incrível Sério Yara, muito obrigada E eu fico muito feliz Em saber que eu te ajudei De alguma forma Sabe, gente Eu fico muito grata E muito feliz por isso, né? Por poder ajudar vocês De alguma forma E assim Vai estar na minha mala da maternidade Eu amei muito Que Deus abençoe Grandemente você, tá bom? Já vai pro meu Pra minha caixinha de cartinhas Que eu tenho tanta cartinha de vocês Mas tanta Que vocês têm que ver Gente Olha só os detalhes Que coisa mais linda Olha só de pertinho Muito lindo E esse aqui escrito Dani Mendes Olha Amei E aqui o do meu príncipe Que lindo Tô apaixonada Amei Amor Olha os meus recebidos Pra levar pra maternidade A Yara mandou Você acredita? Olha que lindo Pra ganhar o Lourenço Esse não é do Lourenço Esse é seu Esse é meu? Pra eu levar pra maternidade E olha os Lourenço Amigo Agora eu tô toda bugada Bandana Tipo bandaninha Tipo no pescoço Não sei se é bandana Tipo babador Vamos Assim Não, virado Assim Olha que lindo E escrito Lourenço Olha isso Nossa, que show Gostou? Ah, mas é grandinho É, grandinho Lindo, né? Amei, gente Bom, meus amores Já anoiteceu, né, gente? Já madrugou, na verdade Vamos dormir agora Todo mundo já Se recolheu, sabe? Na verdade Algumas pessoas ainda estão conversando, né? Tá sendo bem cansativa Tô morrendo de dor na perna hoje Vou tentar poupar um pouquinho pra cima Porque eu tô ficando em pé muito tempo, né? O dia inteiro E aí Amanhã já é o casamento, gente Chegou o grande dia Amanhã A gente já vai casar A gente tá mega feliz Mega feliz mesmo E daí eu vou gravar tudo pra vocês, né? Igual eu falei pra vocês Lourenço Tá bem Ai, gente Que tão feliz e aliviada, sabe? Então Eu gravei pra vocês lá dentro, né? Da sala E aí Vou mostrar pra vocês também a outra Só que eu esqueci lá na minha mãe Então Depois que eu buscar Eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês A outra Direitinho Que dá pra ver algumas coisas, né? Mas... Assim que eu pegar Eu mostro Mas deu pra ver bastante coisa, né amor? Eu tô pensando em fazer a 3D, gente Pra gente ver ele direitinho, sabe? Que dá pra ver perfeitamente Assim Como se ele tivesse que fora, né amor? Quase Uma fotinha Daí eu vou ver se eu faço Vou olhar o preço direitinho E onde que faço Que eu não sei se a clínica aqui Eu vou ou faço, sabe? Mas enfim, né? Colocar meu pé um pouquinho aqui pro alto Gente Vou mostrar pra vocês aqui A outra do Lourenço, né? Gente Que surreal Aqui tem todas as informações, né? Que aqui é mais com a médica Mas ele já me falou Que tá tudo certinho com ele Aí aqui também Olha, outras informações Daí deu certinho, gente O tempo, né? Sensacional, olha 21 semanas Olha a moto E 5 dias E olha Morfológica fetal Sem alteração Ai, como é lindo ler isso Não, amor Sem nenhuma alteração Agora aqui, gente Começam as fotinhas Nossa, Deus Olha o G Eu não entendo muito, né gente? Aqui, olha Acho que é o sexo, né? Olha O pintinho dele Eu acho Não sei Mas eu acho que é Aqui Falando cerebelo Não entendo nada, gente Nada Aqui a mãozinha Olha isso Tá perfeitinha, gente Olha aqui Aqui Não entendo também A coluna também Olha só que lindo, gente Perfeito Aqui é o abdome Tem mais uma Tem mais uma aqui Esse aqui também Não sei Femo Não entendo, gente Juro Tem aqui também Olha o coração Pode ser Aqui eu não consegui entender nada É só a médica, né? Agora Olha esse daqui, gente Que perfeito O bracinho Olha isso Como que pode E aqui A costela também Lindo, lindo E aqui Acho que ele também É costela, gente Olha o ar quadrótico Não entendo Rins Coração 140 Gente, nunca sai do 140 Juro Fica só no 140 Aqui as mãozinhas Olha isso, gente E essa aqui, gente Pra mim foi incrível Olha isso Ele de perfil Que coisa mais gostosa Da mãe Juro Fiquei apaixonada Meu Deus do céu E aqui, olha Acabou Ixi Aqui acabou Paguei 200 reais, gente Nessa ultra E daí Coloquei Eu faço lá na clínica Vida Nova Que é onde eu faço Pra Natal também, né? Daí já faço tudo lá De uma vez Bom, meus amores Então já vou encerrar O vídeo por aqui, né? Gente, olha essa cama Hoje eu já tô gravando Outro vídeo Mas eu vou encerrar Esse aqui com vocês Lembrando que o vídeo Do casamento Vai sair amanhã, tá bom? Porque eu tinha Toda uma sequência de vídeo Daí não fazia sentido Eu colocar o casamento Hoje E aí Colocar o outro E fazer um ensaio amanhã Então assim Não faz sentido, né? Mas amanhã Meio dia e meia Eu vou editar ele hoje Com muito amor e carinho Pra vocês E gente Se preparem Aguenta Coração Porque esse casamento Foi assim Foi choro Do começo ao fim Gente Foi incrível Vocês vão amar, tá bom? E sobre a outra do Lorenzo Nem fala, gente Eu fiquei tão feliz E tão aliviada Eu precisava fazer essa outra Antes de casar, sabe? Juro Precisava ver como tava O meu bebê E graças a Deus Ele tá bem, gente Eu fiquei muito feliz E muito grata Então assim Deus, ele é incrível Na nossa vida Só tenho que agradecer Muito, muito, muito E agora é só esperar, né? E pra fazer outras Ultras Outras Outras E mais outras Mas é isso, né, gente? O vídeo ficou um pouquinho Menor essa vez Porque Foi, vocês viram Que foi um vídeo Bem bagunçado, né, gente? Mas a minha rotina Esse dia Eu fui desse jeito Muito bagunçada Porque eu já saía de um lugar Tinha que ir correndo E pro outro E foi assim Real Então eu gravei Do jeito que foi pra vocês Tem dia que é muito Muito, muito Corrido Mas deu tudo certo E eu vou deixar aqui O perfil na descrição Da Laura Laços Pra vocês irem lá Conhecer o trabalho dela, tá bom? Ela faz laços incríveis E muito obrigada E Ari Que Deus te abençoe Grandemente Pelos recebidos, tá bom? Sério Não esquece de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Se estiver chegando agora, tá bom? E acompanhar também no Instagram A palavra chave Vai ser amanhã Porque é amanhã Que sai o vídeo do casamento Espero todos vocês aqui Meio dia e meio, tá bom? Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau